E aí pessoal, só pra dar um parâmetro dessa puta desgraça que tá acontecendo aí, a gente tá nos resgates aí já faz três dias, fizemos o Sarandi, foi terrível, estamos fazendo aqui no Maitá, aqui no Maitá é uma tragédia sem explicação, e agora como se não bastasse a facção, o pessoal lá roubando os barcos pra poder saquear as casas. Mas a Brigada Militar tá aqui, tá indo com a gente nos barcos, tá resolvendo a situação, é óbvio que quando pode. E aí pessoal, já tem um parâmetro de serem inscritos e não tem um parâmetro de serem inscritos. E aí pessoal, já tem um parâmetro de serem inscritos, Ele está pegando o peito. Ele está pegando o peito. Tchau. Eles estão bem. Ele estava aqui para se eliminarem. Ele estava aqui para se eliminarem. Ele estava aqui para se eliminar. Ô, Bel, cuidado aí. Foi o que eu resgatei. Som como gelebu e fora do desenho. Muito obrigado.